O Cauã está aguardando essa abertura, sofre uma flashbang, mas recua, valoriza o posicionamento Num primeiro contato, o safe não garante, Cauã é eliminado, drop e leva o dele, tá querendo mais um, ele finaliza mais um jogador É treinado pelo Snow, vem a abertura, o Snowzinho no clutch, 2v1 por aquele limite no segundo É abatido pelo safe, será que deu? Será que não? Nos últimos segundos é ponto da pay Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá Primeiro mapa, mapa da Anubis na tela para vocês Que maravilha, infelizmente eu tive que tirar a Rádio Mula Mas é por motivos de... o jogo começou Dá um baita susto, né? Até eu tomei um susto, mas tá tudo bem, beijinho Vamos lá Por aqui estamos no round pistol, já cai o NQZ na mira do próprio Insane Biguzera já troca ele o armamento Vem querendo fazer o contato pelo rato, enquanto o Insane tá ligeiro Vem a abertura do Lux Insane fica na dele, o jogador acaba sendo eliminado Lux leva a melhor em cima do jogador Enquanto isso, um desenvolvimento completo do MIBR Guivando o Bombsite A, tá ali o Lucão Z Já elimina o Lux Lembrando a vocês que o MIBR no dia de ontem eliminou a bestia desse campeonato E vem agora para a final, a grande final Contra a PEN, um clássico brasileiro na tela O Lucão Z se aproximando A marcação agora do Biguzera já finaliza o jogador Situação de 3 contra 3 Aqui até o momento o MIBR nem faz Quer dizer, a PEN não faz grandes esforços Apenas o MIBR vai fazendo as aberturas E Cauês é quem desenvolve para B Arrisca disparo, chama apoio do Biguzera O jogador que estava ali marcando Que isso, safe Já dá ali bala para o Bigu C4 aposta ao solo Agora retic do equipe do MIBR Chega a abertura, safe está querendo mais Valoriza Aguarda o contato dos demais jogadores Sofre uma smoke, impede a jogada Muito bem aplicada a smoke Agora nesse round pistol Existe, drop E safe Vão marcando agora direto pelo CT Escutou toda a movimentação aqui o Cauês Está bem posicionado Acaba sendo eliminado agora o menino drops Não está querendo dele Eliminado Aqui é ponto da equipe do MIBR 1x0 Só a torcida com tranquilidade Sem problema nenhum que eu quero ver Existe Na defesa O jogador é escrito disparo Consegue trazer o Lux Na troca o Snow garante o dele Chama no M4 Acaba sendo abatido pelo drop Deixando uma situação de 4 contra 3 Favorável ao MIBR Sobra agora apenas o NQZ Ele erra o disparo Acaba sendo espotado Acaba eliminando o segundo jogador Ele está querendo mais O MP9 Acaba sendo punitivo A 2 a 0 ponto do MIBR Está afim agora do contato Também numa W Faz a marcação Acerta o disparo em cima do Lux Trabalha no 4v4 Insane Favorece ainda mais o MIBR Numa troca Eliminando o Cauês Visual do próprio Insane Trabalha inclusive com uma HE Deixa bastante punição no HP 23 de vida NQZ Punicei Cai na mira do Insane Através do uma HE O Bigu está querendo mais Ele quer essa entrada no rato É interessante para ele O Insane está muito ralfado Vai ser difícil esse contato Está lá Meu amigo O Insane rasgou Ali para cima do Bigu Cai o Snow É ponto do MIBR Não apenas ele Todos os jogadores Da Penda Num super suporte E atenção aos fãs Parabéns Inclusive aos envolvidos E a própria equipe do MIBR Também Que fez o mesmo Bom, aqui a vantagem numérica É da equipe do MIBR Afinal de contas O Biguzeira caiu Nas miras Do Exit Olha o Insane Domina a região já Ali do rato Vai recuperando o posicionamento Vem a entrada do Lux NQZ Tenta o contato Insane traz o Lux Logo na volta Ainda a vantagem Sendo para o MIBR As trades do MIBR Estão insanas E olha O Insane simplesmente 9 barra 1 Tá Eita Nossa Real Dá ali drop Ele vira cao ex Os no trade Aparecema do jogador Agora é um 12v2 Sincero Vem a entrada do safe Ele vai garantindo esse contato Vai garantindo espaço Já pegou informação Acerca do jogador Que tá pelo rato Os no É quem fica de lado Eliminados Os dois jogadores Da equipe da PEM O ponta do MIBR 8 a 0 Rai Agora toda a execução Da PEM Parece estar Indo em direção Ao bom site Ave Dá ali a abertura Exit Consegue dois contatos O terceiro não vem Porque Bigu treida Tem um drop Ali na marcação Da smoke Espera a abertura Dos demais A equipe do MIBR Tá muito forte Nessas kills iniciais É algo que traz bastante Absurdo Principalmente agora Pra ser mudando em QZ Não foi não Perdão Sobra agora no 3v3 E Sammy no contato Tenta eliminação Acaba sendo abatida pelo Snow Um 12v2 Entrada pra B sendo executada Traz o plant de C4 Agora equipe da PEM E take do MIBR Mais uma vez Dois jogadores com kit Safe drop A galera Ô gás Essa aí Que dó O câmera nem colocou Hoje tamo que tamo Viu beijinho Meu Deus Safe vai marcando rato Drop tem flashbang O Snow tá querendo chegar NQZ já tem noção Do posicionamento Ali da tumba E esse contato Vem na abertura Ele consegue trazer o drop Safe tá querendo a trade É um 12v1 Por aqui pode ser O primeiro ponto Da equipe da PEM E de fato é Senhoras e senhores 8x1 no marcador É o primeiro ponto Da PEM Nessão números Do lado TR E saem eliminados Ainda porque o safe Garante as duas eliminações finais 8x1 É isso 8x1 no marcador Na equipe da PEM Legal Eu tô esquecendo De mais alguém A mãe do Cauê Estava aí também A mãe do Cauê 5 Já temos um time Já temos um time De CS Dos familiares Eu quero ver Eu quero ver Essa Gucci Salve Mas que especial Também pra Milena Colando com a gente Um beijão Viu querida Olha Dá pra fechar Dá pra fechar Um time Dos papais E das mamães Aí Ô galera do chat Não dá Não dá Eu apoio Olha agora A abertura do Cauê Só um de after plant Agora retake Pro MBR Cauê está marcando Logo ali dentro Do bomb site Acaba valorizando Pra região do rato O safe está querendo Aparecer através do fundo Sofre uma HE O Cauê está aguardando Essa abertura Sofre uma flashbang Mas recua Valoriza o posicionamento Num primeiro contato O safe não garante Cauê é eliminado Drop levo dele Está querendo mais um Ele finaliza mais um jogador É treinado pelo snow Vem abertura Snowzinho no clutch 2v1 Por aquele limite no segundo É abatido pelo safe Será que deu? Será que não? Nos últimos segundos É ponto Da PEN 8x3 Ué Eu e você Ah foi um prazer A gente ter conhecido ele Entendi Dá-lhe Bigu Entrada pelo meio O jogador vem pra cima Cauê eliminando o drop E numa segunda trocação Do cãoz elimina o lux Bigu está querendo mais Só que o cãoz Insane faz uns abates É um 2v2 Insane sofre molotov Sofre disparo Sofre tudo que tem direito Sobra apenas safe No clutch 2v1 Tem que jogar Último round da primeira metade Vem um safe chegando Vem fazendo abertura Inclusive Opa Ele eliminou o primeiro Já traz a NQZ O problema é que o snow Está com 8 de vida Nossa É um 1v1 Snowzinho ralfado Acontece que o safe Não tem nem utilitário Vai ter que ser na mira Tem uma molotovzinha aí Ah Essa molotov É good E aí vem pro click Vem pro click Vem pro click Vem pro disparo É clutch do safe Ponto do VBR 9x3 Acaba a primeira metade Nossa Aqui era pra ter feito Abertura em conjunto Beijinhos O snowzinho estava muito ralfado Ficou complicado E essa molotov ali no chão Salvou bem 35 segundos 30 segundos agora de trabalho Vem a abertura de todos os jogadores Em bloco Através do mercado 25 Olha o cronômetro Olha o tempo Vai rolar contato Vem a abertura Vem um estouro direto Pro bombo site da NQZ Girou o Beretas Elimina o primeiro O segundo vem logo na conta O terceiro acaba garantindo Um abate em cima dele Sendo ele safe Tem que trazer o plantio de C4 Acaba sendo muito bem executado Lucão Encontrou a distância De dual Elimina o primeiro Tá querendo o último Que é o Cauês E por aqui Cauês sobra no clutch 3v1 Elimina dois Ele quer mais um É o Cauês Ele vem pra cima Tá na USP Tá querendo Vai encurtando Ele tá querendo garantir O clutch Mas o safe é quem abate 10x3 É round pistol O drop vem pro primeiro contato 25 segundos Está de MAC10 Tá querendo Vem encurtando a distância Na abertura que ele consegue garantir Os não é treinado imediatamente Pelo Lux Enquanto isso em simultaneidade Vem a abertura direta Lá pro bomb site da A Vai chegando Tem abertura Insane querendo dele Eliminado vai sendo o Cauês Cai o NQZ Nos últimos segundos A C4 Aposta ao solo Meus amigos Que roundaço do BBR Que sincronia Que assertividade de mira É o décimo segundo ponto Rai É o map point Do BBR por aqui 12x3 No marcador É isso Lucangio ainda vai O caças ali Tentar tirar esses armamentos Porque sabe Que equipe da PEN Perdendo todas as armas Viginha Reset econômico Não vai ter grana pra volta Vai vir Dentro da MD5 É o segundo mapa Porém o primeiro jogado Da lé abertura Agora é NQZ Por pouco Não elimina safe Cai Lucangio Cai em Sunny Cai o safe Só tem exit Drop Drop por aqui Garante Bigu Elimina inclusive Snow aqui o exit Já estão ligeiros com fundo Sobra agora exit No clutch 3v1 2 segundos Não tem mais tempo É ponto do equipe da PEN É eliminado 12x4 E olha Acredito que o exit Foi eliminado Tava dentro do bomb site Consegue se manter vivo Com as smokes Então Tudo bem jogado aqui É Pelo Meu amigo O celeiro O drop Traz o Lux Insane Por Snow E aí É um 4x3 O Snow é um pro player Nato Ele se auto-trade Eliminou inclusive Numa molatove C4 vem pro plant Biguzeira tá ligeiro pelo rato Tem marcação da Dada pelo drop O problema é que ele tá Com 12 de vida Meus amigos Que é abertura de Mach 10 A Wes vai chegando lá Pela base TR Uniquecer Já pune o drop Vem um exit Querendo garantir o contato ali Inclusive pela região Do canal Opa Que beleza Exit Sobra apenas Que a Wes Clutch da sobrevivência 2v1 Já espotado Ele que tem a K Em suas mãos Vai aguardando Deixa o smoke Do contato Na abertura Eliminado 13x4 É vitória Do BBR Tudo igual No MD5 Em pleno 2024 Jogando Contrax 2 Sem skins E sem faca Então vem comigo Meu parceiro Não vai ser apenas Uma faca E sim mais 10 Grados safados de proteção Para 11 ganhadores diferentes Tudo isso em parceria Com a G4 4 skins Sai de aberturas de caixas Líder no mercado Skins maravilhosos E batalhas insanas Tudo isso em apenas um lugar Faça seu depósito Fortaleça o canal E utilizando o cupom ALEATS Além de você ganhar 5% de bônus De graça Em cima do seu valor Ele te dá a oportunidade De participar do nosso sorteio Exclusivo para 11 ganhadores Preste no formulário Na descrição A cada 1 dólar que depositar Te dá uma chance De preencher o formulário Quanto mais depositar Mais chance você terá Não perde seu tempo Você pode ser o próximo Felizado recebendo Uma notificação minha Na sua Steam Recebendo sua nova skin Vai ficar de fora Hum Bigu já foi Bigu já foi Deletado pelo próprio Insane Entrada dentro do bomb site A Exit Acaba sendo punido pelo Snow O Cauês tenta o contato Luconzi 3 É logo pra cima dele É um 4 contra 3 Vontajoso o MBR Não tem kit hein Não tem kit Tampouco utilitários Luconzi inclusive elimina o Snow Deixando agora apenas ZNKZ e Lux Lux faz o contato Direto pela janela Mas o drop tenta o abate Acaba pegando apenas a informação Não clica pra cima do jogador Lux Acerta a movimentação Vai chegando pro L O drop não tem a maldade Desse posicionamento Lux vai se mantendo muito exposto Ali tanto pro jogador da liga Pode ser pego De fato ele é Pelo próprio Insane Sobra agora Pera ZNKZ Único jogador vivo contra 4 Não tem muito como trabalhar Não tem muito o que fazer Portanto por aqui Possivelmente o primeiro ponto Da equipe do MBR Algo que o MBR Até o momento Gabaritando os pistols Eu tô com mais de 99 bans Eu sabia que eu era o jogo No chat né A pessoa com mais de banimentos Mas eu não sabia que passava de 99 bans Estou com mais de 99 bans Ah isso em um mês Beijinho Você já faz mais de 99 Que beleza Dali existe Consegue trazer o Cauês Não segura o contato Tem informação acerca do posicionamento Do Snowzinho O The Great Estamos no Último jogo de fato né Não teve um jogo anterior a esse Esse é o único do dia Eu acho que ele tá falando É do Do mapa MBR e PEN Eles sincronizaram o comando Com o ban manual Não é possível Que tem um comando de ban Que isso Cauês Que ignorância Que bala pra cima do Exit Lucas Rose chega lá pelo L Safe vai fazer a marcação direta pelo Bolt Olha o Safe Olha o Safe Olha o Safe O Cauês tá marcando O Cauês tá marcando Só que Drop marca a marcação É o marca do marca Dali insano Elimina Cauês Snow dá trade Clique na C4 Aqui é pelo bait Snow acaba sendo baitado Na eliminação O Safe tá querendo dele É um 2v2 Tem que rolar esse abate Safe acaba sendo eliminado Agora Clutch do Lucão Clutch 2v1 Ele acaba não garantindo aqui A ponta da equipe da PEN É o primeiro deles E é um 3x1 por aqui Ai No momento que tava tendo a trocação ali pelo L Que o Exit e o Lucão Levaram a melhor No momento que os jogadores tentam chegar pela liga Tem a pressão em cima da ligação também E tem a abertura da equipe da PEN por esse setor Vamos lá porque por aqui já tem abate Valeu o Lucão Consegue trazer o próprio luck Situação de 4 contra 4 O Snow vai trabalhando através da Smoke Opa que Bigu tá ali pela carroça Lucão vai se aproximando Olha o bait Bigu elimina insano E vai deixar aquela utilitária Lucão se aproxima Pra finalizar Tenta o disparo A HE pode ser muito punitiva Bigu adianta o posicionamento Elimina Meu amigo Biguzeira 4 de HP Que abate importantíssimo Drop Atrás do bomba E tá aqui na B A defesa na conta dele A defesa tá no drop Vai aguardando a queda do jogador pela van Tá ligeiro Consegue finalizar o próprio callways Deixando o 2v2 interessantíssimo O drop tá jogando demais nessa B NQZ acaba caindo do tapete Drop já chega pelo Forest Trabalha inclusive com uma Molotov E tem informação acerca do posicionamento do NQZ Acabar sendo finalizado pelo próprio Bigu Só tem um Exit Clutch 2v1 Exit dentro do mercado Vai aguardando uma passagem Acabar vendo o Biguzeira e finaliza Cansu Que mira Exit NQZ Contra Exit Exit NQZ Que leva a melhor por aqui NQZ Finaliza 6x3 É ponto da Pain Vocês teriam a oportunidade de escolher Qualquer jogador do cenário Pra montar uma equipe Quais jogadores vocês colocariam nesse time? Manda aí Tô curioso pra ver Dalilux Consegue Exit Insane dá 3 em cima do jogador Só que o Snow aparece Ele mandou logo Insane Vantagem da Numeric agora Sendo da equipe da Pain O Lucãozinho tá ligeiro Opa Quebra da Smoke Lucãozinho consegue abate no Snow Mantém a igualdade Sim Iago Devido a equipe da Pain Chegar da Upper Ela vem pra MD5 Com mapa de vantagem Olha o Bigu Olha o Bigu Na surpresa já Finaliza safe Por aqui a vantagem Além de numérica E de posicionamento É da equipe da Pain Tem portanto Tem portanto Um oitavo ponto MBR guarda pro último E olha a Raia Só mira online Que isso Lux NQZ Aberturas iniciais Por aqui 5x3 Vantagem pra equipe da Pain Meu Deus Errei Errei Dalil Bigu Consegue drop Só tem Exit Lucãozinho Dalil Exit Querendo contato Eliminado Vai sendo pelo Snow Só tem Lucãozinho Contra 5 E aí Por aqui Senhoras e senhores 9x3 Vai acabando a primeira metade Com a vitória Mais que parcial Da equipe da Pain É um CTRL-C CTRL-V de placar Só altera as equipes Snow Pega o Lucãozinho 9x3 Por aqui Vitória da Pain Na primeira metade F total Dá-lhe a abertura Lux consegue trazer Insano Lucãozinho Trader pra cima do jogador Tem o seguro contato No jogador que tá pelo Forrest Sendo ele o Snow Vem chegando agora A abertura Eliminado Vai sendo Exit Lucãozinho Pune logo na volta A abertura do Lampside Completa Break pro MBR Chega agora Contato do NQZ Acaba sendo abatido MBR vai garantindo Bastante espaço O que é isso? Drop O drop tá quentíssimo Meus amigos Sobra agora apenas Biguzeira Clutch 3v1 Já exportado pelo L Jogadores já tem informação Acerca dele Por aqui Não tem mais muito Como ele trabalhar E aí meus amigos Aqui é um 9x4 Viu? MBR Vai garantir esse pistol Ou será que o Biguzeira Garante o clutch? Ele vem pra cima Por aqui É risco de disparo Acaba eliminado 9x4 Ponto Da equipe do MBR Bigu vai marcando Lucãozinho Tá afim da abertura No contato Sabe do jogador No default A abertura Agora Canso Lucãozinho Põe o inimigo Caio snow Só tem NQZ E aí meus amigos NQZ Dá um balaço Em cima do Insane Finaliza Lucãozinho Que que é isso NQZ Que maravilha Ele faz com o scout Situação de 2v2 É um round proibido Agora que o MBR Vai tomando Só que safe Devolve NQZ No clutch 2v1 Foi smokeado E que smoke bem aplicada Só que ele avança Olha o corajoso Eliminado Pelo drop 9x5 Já estou com saudades Na NQZ Meu amigo Mesmo cego Puni safe Lucãozinho Lugãozinho Ele gerando o tapete Vai pegando Ele na informação Pega posicionamento Através da van Arrisca disparo Insane Com 9 de vida Vantagem no HP Completa Pra quebrar o MBR Vem a entrada pra B Lucãozinho É quem vai ter que segurar Pode ser um ponto interessante Pra pin poder garantir por aqui Lucãozinho No contato Elimina o primeiro Traz o segundo Eliminando o Biguzera Sobra agora apenas o Exit Clutch 5 Então o primeiro Acaba passando Sem estar cravado No Forrest O segundo Já estava num timing Muito curto Acaba que a informação Quando chega o Lux Já estava cravado Já consegue Dois bons abates Um jogador surpreendente Que pode ser o próprio Lucãozinho O Bigu acaba cego Vem a execução da equipe do MBR Vem a entrada Dali Cawes Elimina dois jogadores Não há trade Num terceiro contato Ele põe Insane Por aqui a vantagem Sendo completa Da equipe da PEN Devido o Cawes Jogar absurdamente Sobra apenas o Lucãozinho Ele que seria o fator surpresa Já está sendo desconfiado Pelo Biguzeira Não tem C4 Não tem vantagem Dali NQZ consegue o Exit A vantagem numérico inicial Sendo da equipe da PEN A PEN pra sair a frente Nessa MD5 Com dois mapas a um Na abertura A Bigu consegue drop Deixa disparos no L Caiu no Cãoz Sobra apenas Sobra apenas em Insane Safe Trabalha apenas na info Vai tentar um outro pé É PEN em cima de pé É PEN em cima de pé E por aqui no contato Ele tentou a mate Tenta a finalização A Biguzeira acaba eliminado Olha só meus amigos É um 4 contra 2 Mas aí por aqui A vitória é da equipe da PEN Ai 13 a 7 Sai a frente Na MD5 Tamo de volta Tamo direto Exatamente agora com vocês No mapa da NUK Dá-lhe contato Snow consegue já punir o Insane Logo na entrada Deixa agora num 5 contra 4 Vantajoso a equipe da PEN Snow dentro do Bombsite Vai querendo aguardar Acaba deixando disparo No próprio companheiro O Lucks acaba ficando ralfado Passagem pra B executada Não há ninguém da equipe da PEN Por lá Aparece Cauês E Cauês na mira Tenta impedir Mas o plant é executado Reabertura Cauês aqui Aplica o disparo Elimina safe Vai caindo pra presite Pelo cão E pro corte de rotação É uma situação de 5 contra 2 E por aqui O Cauês finaliza a drop É só defusar E agora no quarto mapa Rai No quarto mapa que estamos No quarto mapa A equipe da PEN Vence o seu Primeiro pistol da série É pistolzinho Domino ali do miolo Sendo executado Já pela própria equipe Do MIBR Um salve aí Pro diretor Lelé Viu? Tamo junto Obrigado Pela presença Mas eu agradeço Só até você dar o bão Eu já sei que tá vindo Ele tá só esperando Dar um oizinho No chat Pra ele dar o bote Dá-lhe Lux Conseguem, Sunny Acaba sendo treinado Pelo próprio Lucão Sem vontade A Numerica chega Pra equipe do MIBR Trazendo agora Possivelmente Seu 1x1 Beijinho já fez a piada Do vamos ver no que vai dar Já De fato Acho que pode ter Uma marcação ali Garagem junto com terra Uma mira cruzada Mas nada que Dê tanto impacto Assim A um domínio A um domínio fora E vamos ver que tem entrada E já vai rolando Exec direta pro Aisno Consegue garantir o dele Em cima do drop Não segura o contato Aguarda a abertura Aquele acaba sendo eliminado Mas a 3 do NQZ Imediato E finaliza no cão É ponto Da equipe da PN3 a 2 Tá ali bigu Uma bela HE Aplicada em cima do Insane 18 de vida apenas Tem flashbang NQZ Olha a aparição Do jogador Eliminado pelo Exit Meu amigo Que maldade O Exit pegou aqui Que maldade Que mira Que disparo Bigu Pra defesa Vem chegando agora Pela região do vidro Vai tentar a abertura No contato Eliminado Exit garante mais um Lux Sofre agora um combo De HE 24 de vida Fechou a porta Do Breaking Bad E aí vem o Alucão Garantindo todo o espaço Agora ali pelo metrô Vai desenvolvendo o round Se aproxima do duto Tá ligeiro Tá querendo o Lux Pega ele Pega ele Pega ele E pegou Sobra apenas o Snow Único Que maravilha Tamo junto meu querido Marcação do Snow Jogador aplica Disparo em cima do Insane 16 de vida Acaba sendo treinado Pelo drop Insane consegue NQZ Vem agora mais um contato Caô exponido Insane É um 4 contra 3 Na mão do Lux Elimina o primeiro E aqui a conta vai fechando É um 2v2 Na abertura Safe Erra o disparo Só tem Exit Clutch 2v1 Tendo 10 segundos Tenta recuperar a C4 Aqui o jogador não tem tempo Vai aplicar aquele plant Na verdade é apenas um fake No contato eliminado Ponto da P5 a 4 A passagem vai ser executada O problema é que o Lux Não tem muito utilitário Então é tentar pegar uma eliminação E já recuar Bigu eliminando o safe Meu Insane Ele que vem pra esse contato maior Lux já finaliza o jogador É treinado imediatamente pelo drop Meu amigo Que trein de absurda Ele não viu Drop logo abaixo dele Vai tentar agora o contato de abertura Na marcação Lucão se finaliza Inclusive de ligeiro Ali corrigindo o break med Exit atrás do NQZ Caio Bigu Só tem Snow Contra 3 Não tem muito o que fazer Não tem muito o que trabalhar Aí chegando pelo break med Vem se aproximando aqui o Snow Ele tá querendo esse clutch Tá querendo essa abertura Eliminado É ponto da equipe do MIBR 6x5 Olha o Lucão Hum A curiosidade aqui do Lucão De ser insana Viu Ele elimina logo o menino Snow Não desconfia ali do posicionamento Lux conseguiu dois abates O Lux finalizou muito bem E ainda traz o safe Lux Vem sendo a luz do round Único jogador agora o Lucão E é um 3v1 Eliminado 6x6 Tudo igual Nossa roundaço aqui do Lux Tanto de uma noob Como de uma miragem Foram no 9x3 Dá-lhe pistol Dá-lhe exit Pelo cat Tenta o contato direto Na passagem do Duduto Pegou a informação Na passagem de 3 jogadores Eles que vão garantindo Todo o espaço na B No confronto No contato Na mira Por aqui a C4 Vem sendo plantada Vem a execução Cowase Lux Abates iniciais Deixa no 5v2 Sobra agora apenas Exit Único jogador contra 5 O round pistol É completo A equipe do MIBR Tenta chegar ali Pela região da rampa Mas a gente tem O Cowase E o Lux Pronto Resumo feito Vamos pro armado Contra armado Porque é hora Do MIBR Começar a pontuar Safe traz Bigu Dá-lhe exit Finalizando Lux Sobra o Snow Cowase E NQZ Na abertura por aqui Opa, opa, opa Drop consegue O próprio Cowase Vem agora No 5v2 Passagem do NQZ Eliminado Pelo Safe E aí meus amigos O MIBR Volta a pontuar No seu primeiro armado 9x7 no marcador O Insane Muito bem Sai ralfado 29 de HP O HP não é nem um pouco favorável A equipe da PEN Lux Já que tá ralfado Chama na WP Existe bem posicionado Mas o Cowase Aparece Num timing perfeito E agora é a clutch Do Lucão A C4 Vem pro plant É clutch dele 2v1 Ele quita 12 barra 10 Vem na mira Mas aqui ele vai ser cortado É 3, 2, 1 É ponto Da PEN 10x8 Complicou Esmolcado É um Insane Perde a visão Mas na mira Ele finaliza Através do Esmolk Mesmo assim Já foi inimigo 0 É um 5v3 Só que pra cima do Lux Foi um pouco mais expressiva Vem a abertura direta pra B Tem agora a defesa Dá-lhe abertura Lucão Eliminou primeiro Trade por trade É um 3v2 Insane Traz o dele Agora é NQZ No clutch 3v1 Insane tem contato visual Tenta plantar C4 Ele adianta Aqui é ponto Da equipe do Mi BR Vem agora Ponto do Mi BR Pro empate Vem chegando Dá-lhe drop Pela rampa Jogador aqui Consegue aplicar disparo Elimina NQZ Não segura o contato Consegue a punição Em cima do Cauês Valoriza Joga Molotov Sabe que já tá em vantagem Agora o Mi BR Não precisa querer mais E aqui o Lux É punido na mira do Lucão Ele que tenta Expandir ainda mais Essa vantagem Vem em contato No Lucão Lucão E ele tem o Bigu 10x10 É tudo igual Nesse marcador Entendeu? Não foi W Não foi nada disso Foi porque venceu O primeiro jogo Portanto O mapa de vantagem Tá ali Bigu Consegue trazer Insane Deixa num 5 contra 4 Vantagem agora do drop O NQZ finaliza E aí vai caindo Pro equipe da PEN Possivelmente o primeiro O décimo Ele não abriu a mira Pra não dar essa informação Aditiva que o jogador Que vinha nesse estático Ele já tinha informação Pra abrir rasgando ali O safe Se o safe abre mira Né? Só que acabou tirando a mira Num timing, cara Que acabou dificultando Pra essa volta E vamos lá Beijinho por aqui Meus amigos O contato do jogador Aqui é perigosíssimo Lucão Já finaliza com o ex Vantagem A gente percebe agora Inicial Pra equipe do MBR Olha a passagem Que aplicou o Lux O Lux infiltrou Pra BN Quer dizer Consegue punir o safe O Lux tá muito bem colocado Pra cortar uma rotação Safe de AW Já finaliza o próprio Lucão E na verdade Quem puniu Foi o NQZ Insane consegue Bigu É o do Droper Que vai tentar abertura Por aqui Ele deixa de disparo Acabando conseguindo Finalizar ninguém Eliminado pelo Lux Que bala Nossa Só tem exite Insane Os únicos jogadores E senhoras e senhores O jogo tá tão insano Cara Que um OPzinho Seria legal Manda aí você Que ainda há tempo Passagem executada Agora pela rampa O Lux garante o safe A vantagem chega Pra equipe da PEN Olha a Drop O contato é dele O contato é dele Cauês deleta A passagem pra B Vem sendo executada É um 5v2 A PEN vai garantindo dela A PEN vai se consolidando Olha o NQZ Na W Tenta abertura Smoke impede Ele tá querendo Sobra agora uma smoke De volta Vem flashbang Insane eliminado É o Exit Que aqui meus amigos Está finalizado Senhoras e senhores A PEN é campeã Da SL Challenger League GG pra PEN Por aqui Não é incrível E aí Gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri